A Lombo de 8 salas da Casa das Histórias Ao longo de 8 salas da Casa das Histórias conta-se o que une as obras de Paula Rego e de Bordal Pinheiro, apesar do tempo que as se separa. Catarina Alfaro, curadora desta exposição, é de facto um diálogo claro entre as obras destes dois artistas? É um diálogo, apesar de não ser um diálogo exatamente ilustrativo, mas é um diálogo que se baseia na proximidade que existe entre as obras dos dois artistas. E imediatamente, a partir da crítica social que ambos estabeleceram, nas suas épocas diferentes, e na crítica de costumes, sempre a partir de um registro humorístico Prova disso é a faceta caricatural dos dois artistas porque a ironia e a crítica não têm século. Nesta obra, os deputados de São Bento são representados como gatos, gatos com o cio. E, portanto, acaba por haver aqui uma ironização desta luta parlamentar que é constante. Na época do constitucionalismo liberal, a partir dos anos, a partir de 1870 até 1900, havia uma constante troca de poder entre os dois partidos vigentes. Já em Paula Rego, a indignação perante a indiferença de um povo encausa o referendo de 1998 sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Inquietações sociais, políticas, mas também um universo criativo caracterizado pela interação entre humanos e animais. Paródias, o nome desta exposição, não é por acaso? Não é por acaso, em primeiro lugar, porque muitas das obras que foram selecionadas para esta exposição, obras de Rafael Bordal Pinheiro, saíram precisamente dessa publicação de caráter serial de Rafael Bordal Pinheiro com o título A Paródia. E é interessante porque também dá um mote a algumas das ilustrações que Rafael Bordal Pinheiro publicou, nomeadamente uma série zoopolítica, em que se retratam, por exemplo, a política como uma grande porca. Estas e outras obras para ver até 12 de abril.